Olá, meus amores! Este remédio aqui, natural, este alimento, se você comer quatro vezes na semana, ele vai limpar o seu fígado. Se você está com gordura no fígado, está aqui um remédio para você, gostoso e que tem várias maneiras de fazer. Bom, além de limpar o fígado, acabar com má digestão, acabar com inchaço, você que está com a barriga inchada, estômago alto, este remédio aqui é indicado para você. Ele estimula o sistema imunológico, fortalece o sistema imunológico e é excelente para a pele, para limpar a pele. Acaba com acne, com espinhas, se você estava com aquelas feridinhas, aqueles brotinhos saindo a pele, acaba tudo. Se você comer quatro vezes na semana, uma vez só ao dia, ou no almoço ou no jantar. Além disso, ele fortalece os ossos, é excelente, ele é rico em cálcio, é rico em ácido fólico. Então, é um excelente alimento, principalmente para você que está grávida. Deve comer, se for possível, pelo menos quatro vezes na semana. Se puder, todos os dias, se você consegue comer todos os dias, melhor ainda, todos os dias no almoço, é um excelente remédio, contém muitas vitaminas e muitos nutrientes necessários para o nosso corpo. Este alimento também previne o câncer. Também é excelente para quem está com mal de Alzheimer. E também para evitar que você venha a sofrer mais tarde com mal de Alzheimer. Ele também cicatriza as feridas, porque é um excelente cicatrizante natural. E também combate o mau colesterol. Se você está com mal colesterol alto, come isso aqui, que com certeza o seu colesterol vai voltar ao normal. Além de tudo isso, ele também melhora a memória. Você que está com dificuldade de aprendizagem, come isso aqui, porque isso aqui vai mudar a sua memória. Você vai começar a perceber que você está melhorando a cada dia, porque está colocando este alimento na sua mesa. Além disso, combate também gripes, resfriados, tosses e é excelente para a saúde. Hoje eu estou falando de repolho. Isso mesmo, repolho. Coloque repolho no seu dia a dia. Muita gente tem preconceito com repolho. Não come repolho porque diz que fica cheio de gases. Mas é o contrário, é porque ele limpa o seu intestino, ele purifica o seu intestino. Ele acaba com inchaços, com má digestão. Então é por isso que você percebe diferença. Mas vale a pena colocar repolho no seu dia a dia. Você pode comer refogado, você pode comer com uma carne moída. Então se você quer ter saúde e quer secar a barriga, diminuir a barriga e quer emagrecer. Está aí uma dica para você que é muito gostoso e vai te ajudar você a emagrecer com saúde. É um alimento fácil de achar. Você encontra em qualquer local, até nas feiras livres você encontra. Está bom? Está aí a minha dica de hoje para você. Come repolho pelo menos quatro vezes na semana para você ter saúde. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.